E aí pessoal, tudo bem? É... cara, eu tô aqui de volta com o Conan Exilus É... eu fiz um cara fofo aqui na verdade, cara Eu fiz essa base meio que improvisada Ahn... vamos ver Ahn, caralho, montei errado aqui Porra, velho Porcaria É meio foda de montar essa porra aqui Cara, eu tô construindo um verdadeiro castelo aqui, velho Ahn, não Ahn Já vou mostrar pra vocês Ahn... Porra, teu rei dá uma base ali na frente, cara Cara, provavelmente isso aqui eles vão destruir Se eu ficar um, dois dias... Dois dias fora do... Do servidor Deixa eu arrumar essa bosta aqui Caralho Ah, eu não acredito, mano Porra, tá de sacanagem Sério isso? Vai ficar torto mesmo? Cacete Então, que nem eu tava falando É... provavelmente, cara Os caras vão ver esse castelo aqui no meio do... 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 do campo Não, velho Cara, qual que é a dificuldade, mano? De você subir aqui e tomar no cu, velho Caralho Sobe aí, porra Agora foi É... os caras vão... Vou olhar pra esse castelinho de pedra aqui Vão querer destruir tudo Vão querer raidar É... mas eu tô fazendo só pra... Só de zoeira Olha só como é que tá ficando Os mamutes e tudo É na mesma área que eu tava Nos vídeos anteriores, né? Só que a diferença é que tem bastante Base de outros players ao redor Mas vamos ver, cara Vamos ver o que dá, pô Só que... Cara, eu não gostei do chão Ficou... Ficou as plantas Pra dentro da... Do castelinho, entendeu? Nossa, parei só uma criança Fazendo essa porra Ué, tem arqueiro mesmo Ah, filha de uma puta Ah, beleza, então Vem cá, então, chifrudo Não é pra ir no soco, desgraçado Ei Ixi, um urso aqui, mano Tem que arrasar daqui Eu vou te dar uma porrada Ah, o personagem tá muito fraco Tá level 21 Então nem compensa ficar Batendo de frente com esses Sai daqui, mamute Isso não me pega Seu arrombado É, essa parte aqui do... 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 Ah Falta mais um aqui, pô Ah, não buga não, pô Ai, 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 ai Bom, essa parte aí eu já... Meio que concluí por enquanto Cara, eu pretendo fazer mais coisas, né Quer dizer, se os caras não... Não resolver destruir tudo isso aqui Pretendo expandir Vou ter que fazer... Eu vou fazer duas fornalhas Fazer uma aqui E outra aqui no canto Ah, tá Cara, esse fogo de chão Eu vou fazer aqui Fazer improvisório Depois eu... É o mundo de lugar Cara, isso aqui dá pra... Foi Ah, deixa eu ver Eu tenho que fazer a fornalha Nossa, cara Perfeito Show de bola, cara Bem como eu queria Ah, ficou no cantinho, mano Que massa Não, fechou, fechou Deixa eu dividir aqui Eu vou colocar pra fazer argila E a outra vai ser... Pra fazer ferro daí Vou precisar de minério de ferro E... Mais madeira, né Cara, eu acho que é... Não, porra Não, vai ficar meio torto, caralho É aqui Tem um maluco aqui Eu vou matar Ixi, é dois Ah, eu vou morrer aqui, mano É Não, véi Não, não, não Por que eu fui mexer Porque ele tá quieto, mano Corre, velho Ah Ah, tá Cara, isso aqui Eu não sei se vai caber Kobe Ah, Kobe Que show, cara Fudeu, velho Entra aí Então tá, né Então tá, né Ah, oi Nossa, tira muito pouco HP Muito pouco HP, velho Não, ainda não acerta, mano É foda Não, filha da puta Vou morrer aqui Filha da puta, velho Pronto Pronto Caralho Caralho Eeeh, filha da puta Eeeh, filha da puta Não Caralho, mano Tô me raidando aqui, velho Filha da puta Filha da puta Olha o cavalo do cara aqui Cara Fudeu, mano Quem que é esse filho da mãe? Alguém me ajuda Aff, mano Fudeu Tô preso na minha própria casa agora Esse cara vai me derrubar Deixa eu ver o que eu tenho de mais valioso aqui Nada É, velho Conor é essa porra mesmo Vai enfrentar esse puto Foda-se, mano Cara, não faço ideia quem que era, mano Era um outro player Só que Pô, que corno, mano Chegou já Já me atacando, velho Filha da puta Filha da puta, mano Cara, que arrombado O cara era forte, mano E esse teto de cima aqui Dá pra tirar, será? É, a gente deixou mais alto daí, né Ah, então Começa a tirar essa porra Cara, embaixo dava pra gente ir Fazer tipo um porão, tá, já? Sim Filha da puta O que que eu fiz, mano? Porra, velho Porra, velho Porra, velho Que bosta Que bosta Ô, mano, curto Foi mal aí, cara Vou fazer Vou pegar mais madeira Esgraçado Tudo meu esforço Meu trabalho Cuidado Pô, tira Pô, tira Esse cocô de novo Aqui, mano É que não tem como Se não É que se você te quebrar Isso aí Ele que tá segurando as paradas Ah, bota fé Então foi isso Sim, se você tirar isso aí Quebra tudo Cara, na real Nem precisava ter tirado O chão aqui de baixo, né Era só fazer o segundo Piso Em cima Deixar as coisas aqui De qualquer jeito De boa Deixa eu aumentar As paredes aqui Destruiu a escada aqui Mas é um viado Pra você que destruiu, mano Boa Aquele jeito Pode fazer umas prisão Tá ligado Verdade Ô, filha da puta Que merda Eu devia emendar essa bossa Pra fazer Porra, né Porra, minha Peraí, filha da puta Tira essa merda Aqui, eu tenho que fazer uma janela Ah, que vão Colocar as fornalhas Não, velho O que você tá fazendo Porra, mano Eu ia fazer Sabe esses cantos aqui Que eu fiz Do castelo Eu ia fazer um bem no meio Só que grande, entendeu Ela não ia fazer Essa base Ela tá muito Ela tá muito chamativa O certo era a gente pegar E fazer Tipo, uma base Fudida Massa pra caramba Aí, tipo Uns metros de distância A gente faz Tipo, um quadradão Bem bugado Tá ligado Onde a gente guarda Todas as nossas coisas Só pra disfarçar, né É isso aqui os caras Isso aqui Tá escrito Destrua muito ali Material fraco Bonitinho Os caras vão querer quebrar Só porque tá bonito Show Que massa Que massa Deitei a escadinha aqui Pô, mas eu sou Cara, eu sou grande Vai, tem que ficar Tem que me agachar, mano Também tem que tirar um pedaço Mamute Filha da puta Sai daqui Nossa Caralho, mano O mamute Vem aqui em cima A bomba é de veneno A bomba é de veneno Aqui na música Bora lá Só viu Hum Nossa Ele tá indo Pro veneno Aí Agora foi Esse bagulho No meio Aqui no castelo Aqui, ó Eu vou Ou eu vou fazer um teto Ou vou colocar o berrante Chiquinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL